Música Foram os próprios homens do corpo de bombeiros que acionaram a PM logo após esse acidente. Mas para saber todos os detalhes dessa ocorrência, nós conversamos agora com o Capitão Souza, aqui no 15º Batalhão da Polícia Militar. Capitão, qual foi o cenário que a polícia se deparou lá no momento do acidente, quando chegou lá para atender a sua ocorrência? Boa tarde. Boa tarde. Existiu a informação do acidente de trânsito com vítima em que o condutor de uma motocicleta, Shinerai, de cor vermelha, havia colidido, havia se chocado, na verdade, com um container. E essa pessoa havia sido socorrido pela equipe do corpo de bombeiro. A equipe, ao chegar no local, verificou-se as informações com relação às características do veículo e pôde constatar que esse tinha registro de furto e roubo com relação àquela placa, com relação àquele veículo também. Para esse veículo, o mais importante a gente ressaltar aqui, ele pode estar envolvido, capitão, em roubos e furtos ocorridos aqui na cidade de Jatai? Na verdade, na semana passada ocorreram duas situações de roubo que as informações levaram a crer que se tratava de um veículo Shinerai, uma motocicleta Shinerai, de cor vermelha. Então, as mesmas características do veículo que fora envolvido nesse acidente. Então, pode haver essa ligação podendo ser o mesmo veículo. Agora, o detido é o Glênio da Silva, de 36 anos. Ele foi atendido pelo corpo de bombeiros. A polícia sabe se houve gravidade nesse acidente? Ele está ainda no hospital? Bom, na verdade, ele já foi conduzido à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos acerca da situação. Pelo menos, no que se diz respeito à receptação, ele estará sendo autuado junto à delegacia. Pelo menos, no que se diz respeito à delegacia. Pelo menos, no que se diz respeito à delegacia.